Gente, amiga, traficantes são acusados de tentar derrubar o helicóptero da polícia durante a operação num desmanche clandestino de carros. Seria o maior desmanche de carros. Veja só. Na chegada dos agentes, traficantes atacaram as aeronaves da polícia. Toma! 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 Apesar do clima de tensão, o grupamento aeromóvel informou que nenhum helicóptero foi atingido. Mesmo embaixo de tiros, os policiais militares conseguiram chegar ao maior galpão de desmanche de veículos do estado. Logo na entrada, eles encontraram uma fila de carros novos roubados. Os veículos estavam prestes a serem desmanchados. Dentro do local, muitas peças de carros e ferramentas utilizadas para o desmanche. Ao todo, 20 veículos e um caminhão com centenas de peças de automóveis foram apreendidos. Nossa equipe acompanhou com exclusividade o momento em que uma fila de carros recuperados eram rebocados. Muitos carros tinham placas clonadas. Vários caveirões davam cobertura à remoção dos veículos para o pátio legal. Nós tivemos o apoio da aeronave blindada, do grupamento aeromarítico. E tem essa troca de tiro por volta das 14 horas. Mas com a chegada da aeronave, nós conseguimos estabilizar o terreno. Os carros são roubados no acesso à comunidade. Segundo a investigação, a quadrilha dava preferência a modelos de luxo. Depois de desmontados, as peças eram vendidas em todo o estado, clandestinamente, por um valor 60% abaixo do mercado. Os policiais do 14º Batalhão de Bangu, juntamente com a delegacia da área, prenderam o Jefferson Silvio Neves, de 38 anos, o tiozão. Ele é apontado como responsável por vários desmanches na Zona Oeste. Ele tinha passagem por receptação e violência doméstica. E estava com munição de uso restrito. Estava próximo ao depósito, estava com o veículo clonado. Através do serviço reservado da OPM, nós já tínhamos levantamento desse suspeito. E com alguns endereços do serviço reservado, nós conseguimos localizar o mesmo. Barricadas construídas pelos traficantes foram retiradas das vias. As equipes também encontraram uma central de clonagem de cartões. Foram apreendidas mais de 1.400 correspondências desviadas dos correios. Ao menos 9 máquinas de cartão, 5 identidades falsas, com nomes diferentes e a mesma foto. E 2.220 cartões clonados. Foi encontrado no interior de uma casa, vários cartões de crédito clonados, maquininhas, máquinas de cartões, etc. Material todo apreendido e levado para 3,4 DP. O confronto entre policiais e traficantes, que se estendeu durante quase 13 horas de operação, terminou com 3 inocentes feridos, vítimas de balas perdidas. Segundo a PM, nenhum deles corre risco de morte. Eita! Aí! Eita! Eita!